Contrata ela de qualquer jeito, é que ela é toda decidida E não depende de ninguém, ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui um ficante, um cara legal, mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu mandei mal, e você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito, ama ela dos pés aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos, eu já deixei escarpar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade, no corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem Oh, saudade, fazer eu digitar pro atual essa mensagem Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho, já é bem de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Através desse, venho a comunicar E quem eu chamava de amor, semana passada eu venho a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonados Oh, eu venho a público manifestar-me indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Oh 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 Tchau